Tem algo maravilhoso na aviação que eu acho que se encaixa como uma luva na vida. Na aviação, você define o que eles chamam de proa, que é a direção que é onde você quer chegar, o destino. A rota é programada, antecipada, mas ela é maleável. Por quê? Se eu vou daqui para São Paulo, no meio do caminho eu posso ter uma formação de nuvens perigosa que o avião não vai entrar nela porque quebra um vidro, dá algum problema. Então, o que ele faz? Ele desvia. Ele programa um desvio. Ele faz um desvio, depois ele retoma. Por quê? Porque ele sabe onde quer chegar. Uma vida, isso é muito importante, você tem que ter claro onde você quer chegar, quais resultados você quer obter, mas não se apegue aos meios, às veredas, aos caminhos que levam ao resultado. Porque nem sempre é possível você adotar um caminho. Você quer seguir por aquele caminho? Aquele caminho foi interditado. Aquele caminho não foi possível. Aí as pessoas perdem a energia, elas se desesperam, Elas se estressam e elas gastam a energia da viagem brigando com as circunstâncias. Que é aquela forma, que é a forma. Não. Mantenha a proa, dizem os comandantes, os pilotos. Mantenha a proa. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe qual que é o resultado? Ah, o resultado é, esse ano eu quero comprar o meu tão sonhado apartamento. Não é? Não deu para vir o dinheiro daqui, e não veio para... Olha, tenha maleabilidade, faça desvios, invente, use a sua criatividade, porque você sabe o que você quer. Mas, se você não sabe o que quer e não sabe onde você quer chegar, aí não tem jeito. Aí fica muito difícil. É isso.